Uma ótima noite a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Carlão do Jornal Jogo Sério. Pessoal, olha só que bacana tá hoje o campus do Unifeg com as alunas do quarto período de pedagogia aqui do Unifeg. Tem até mascote, eles estão simbolizando evidentemente a Copa 2022, Copa do Mundo do Catar. E aqui fazendo um trabalho, uma pesquisa, embasado aí nesse tema. Vamos falar com a coordenadora do curso, professora Marilda. Boa noite, professora. Que bacana, hein? Conta pra nós sobre esse projeto aí. Boa noite a todos. É um prazer que a gente recebe mais uma vez o Jogo Sério, prestigiando o nosso trabalho, que é um projeto interdisciplinar do quarto período de pedagogia, que trazemos esse ano o tema que está aí em evidência, que é a Copa do Mundo Catar 2022. Esse projeto, ele foi todo organizado pela professora de didática, a Simone, que está aqui comigo e vai também fazer uma apresentação. Professora Simone, boa noite, tudo bem? Conta pra nós aí, estamos vendo aqui, deixa eu mostrar pro público do Jornal Jogo Sério, os alunos todos atuantes nos últimos preparativos aqui, alguns estandes. O que é que o pessoal, que esses alunos acadêmicos vão mostrar aqui, professora? Boa noite a todos. É um projeto interdisciplinar, que faz parte da disciplina de didática 2. E esse ano, aproveitando o momento, Copa 2022, a Copa do Catar, as alunas do quarto período realizaram uma pesquisa, que aí vai ser desenvolvida com os alunos de séries finais do ensino fundamental, com os jogos, com a pesquisa, um breve histórico da Copa. Então, são atividades, assim, bem lúdicas, aproveitando exatamente esse momento e o interesse das crianças, que vai aí acarretar o desenvolvimento e aprendizado de todos, de forma lúdica e criativa. Legal, muito bacana mesmo, hein? E os alunos aí estão animados? Como que é o seu nome, por favor? Denise. Ô, Denise, conta um pouquinho aí o que você aprendeu, como que foi fazer esse trabalho. Ah, eu quero bem, chega aqui um pouquinho, que eu vou mostrar pra vocês. Ah, que legal, vamos ver aqui, olha só, pessoal. Olha, no nosso trabalho aqui, a gente fez a cultura do catar, aí a gente fez umas comidas típicas do catar. Aí aqui, aí eu fiz um tabule, que as crianças, eles vão ajudar as crianças a trabalhar a matemática, o português, que elas vão ver a quantidade que vai colocar, e isso vai ver elas como fazer uma receita. Muito legal. Nesse aqui, a gente fez uma roleta de curiosidades. Aí, o que a gente propôs? A gente propôs que a criança, ela vai rodear a roleta, e aí a roleta vai parar em alguma cor. Aí, a criança vai pegar e vai escutar, parou na cor azul. Aí, aqui tá falando assim, ó, até quando vai a copa? Então, aí a gente vai perguntar para a criança, até quando vai a copa? Só que a criança vai ter para ela saber como, até quando vai a copa, aí vai ter um pouco falando sobre a história da copa, que é outro grupo que vai estar falando. É um quiz, né? Isso. Legal. Aí vai ser um quiz de pergunta. Sim. Aí a criança vai falar, e aí depois a gente vai fazer a roleta e quem ganhar. Muito legal. Parabéns, ô Denis. Parabéns a todos os alunos, os professores, os corpos docentes. É aqui, é um campus, né, pessoal? É uma coisa assim, você aprende de forma científica, lúdica, e assim, os últimos preparativos. Depois, no www.jornaljogosério.com.br, eu vou mostrar para vocês tudo prontinho já, e contar para vocês como que está sendo aqui esse trabalho do pessoal da pedagogia, o quarto período de pedagogia aqui do Unifeg em Guaxupé, fechou? Sou Carlos Alberto para o seu Jornal Jogo Certo, e daqui a pouquinho a gente está de volta.